E estamos de volta e o assunto de hoje é longevidade. Aqui no estúdio a gente conversa sobre como é possível chegar à terceira idade com saúde, disposição e energia. Professora, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre quais atividades são recomendadas na terceira idade. São aquelas atividades em que a pessoa tem o prazer de fazer. É uma fase da vida que as obrigações não precisam mais ser levadas tão a sério. Então, o que efetivamente eu gosto de fazer ou que eu, na fase anterior da minha vida, não tive oportunidade de fazer. Então, essa associação da atividade ao gosto, ao prazer, ela vai ter resultados muito bons para a pessoa e para aqueles que estão à sua volta também. E o que é importante cuidar, então, na hora de fazer o exercício físico? A gente sabe que tem recomendações que são fundamentais. Exato. É sempre a questão de orientação de profissional devidamente qualificado. a situação, então, de respeito ao seu, à sua capacidade biológica, que às vezes as pessoas têm um pouco de constrangimento. Ah, será que eu vou conseguir esse exercício? Será que eu não vou? Então, deixe claro ao seu professor, ao seu orientador, dos seus limites, até as suas fobias. Eu lembro muito a situação da água, que às vezes um médico ou outro profissional da saúde recomenda a hidroginástica. E a pessoa tem medo, aversão à água. Então, deixe isso claro, fale com os profissionais que, de repente, a aula não seria aquela mais prazerosa e, consequentemente, os resultados também não seriam bons. Então, essa situação de ter esse cuidado da questão biológica e da progressão, ter paciência, que a situação vai aos pouquinhos melhorando e, gradativamente, a pessoa vai ver o resultado e não parar. É, e equipamentos como o tênis, a roupa, o que é possível a gente destacar que a pessoa deve ter cuidado? E isso vale para qualquer faixa etária, né? Na hora de praticar um exercício físico. Exato. E eu acho importante essa tua chamada, Kelly, porque os idosos, muitos, não tiveram essa experiência em outras fases da vida. Hoje em dia, a academia está aí, né? Todo mundo tem acesso à televisão. Mas a turma mais velha, realmente, às vezes, é pega de surpresa. O calçado, que eles chamam, o pessoal mais velho, né? O calçado tem que ser ou um tênis ou com um solado flexível, que tenha boa aderência, bem fixo ao pé. E também evitar roupas muito quentes, justas, que prejudicam os movimentos e deem desconforto. Então, roupas confortáveis. E a hidratação, né, Deise? Exatamente. Com certeza. Daí, é importante carregar a gente sempre uma garrafinha de água, né? Exato. Deise, você fez um trabalho de conclusão de curso sobre a longevidade e com um grupo aqui da região, é isso? Conta um pouquinho pra gente sobre o teu trabalho. Sim, o trabalho foi realizado junto ao grupo Vila Kennedy, vinculado ao Pro Maior, Projeto Social Pro Maior. E foi constatado, nesse estudo, que os idosos, eles tinham uma percepção adequada sobre o que era alimentação saudável. Porém, as porções, o porcionamento estava incorreto. consumiam bastante carboidratos, batata, polenta, massa, arroz, e consumiam de menos frutas e vegetais. E o que você deve, já que você falou, né, o consumo do alimento, o tipo de alimento, tem a ver com a região, que foi colonizada por alemães, então por uma classe europeia? Sim, tem a ver com a cultura deles. Desde criança, eles têm esses hábitos desse consumo de macronutrientes. A Suzana, ela foi orientadora também do projeto da Deise. O que você percebeu, então, no trabalho da Deise, Suzana? Olha, foi orientadora com o olhar da educação física. Então, ela tinha todo um respaldo da equipe da nutrição, das professoras da nutrição. E eu pude fazer esse link, então, com esse grupo de idosos que praticam atividade física regularmente. E que a Deise, então, conversou, investigou a questão, então, educacional e o conhecimento que eles tinham sobre hábitos alimentares saudáveis. Então, o que eu percebi? Eles foram mudando no decorrer da pesquisa as suas atitudes, ou ao menos se esforçando para isso, né? Com a presença da pesquisadora, enfim, nossa lá. Eles já nos olhavam e diziam, ó, eu trouxe a garrafinha d'água, né? Faziam um comentário para a Deise. Já fez alguma diferença. Exato, já tentavam incorporar alguns hábitos e se ressignificar, né? Nessa questão da saúde e da alimentação. E isso também gerou um trabalho, um artigo científico, isso, Deise? Isso, foi gerado um artigo científico, foi publicado na revista Científica. O trabalho foi apresentado em Foz do Iguaçu. Sim. E do que que tratava o artigo? Sobre a percepção de idosos, sobre o que que seria alimentação saudável. Desses idosos praticantes de atividade física. E o que que ele falava mais? Qual foi a repercussão? Foi bem legal o trabalho. Lá a gente abordou, né, que... O trabalho abordou que eles tinham uma percepção clara do que era alimentação saudável. Eles só não sabiam o porcionamento, a quantidade e viram também que essa falta de conhecimento, muitos deles tinham algumas doenças, como hipertensão, diabetes, colesterol elevado, tudo devido à alimentação. O que que mudou para você realizar esse trabalho? O vínculo da educação física com a nutrição, para mim, foi uma realização. Porque eu acho que nem só a educação física, nem só a nutrição conseguem ter um caminho só. Teria que haver um trabalho em conjunto. É, o que reforça para você, então, Suzana, modificou alguma coisa na relação das atividades realizadas com o Pro Maior? É, apresentou uma lacuna importante no Pro Maior. Nós precisamos urgentemente de uma nutricionista. Então, a nossa acadêmica veio, né, fazendo conosco esse desafio. E, então, o Pro Maior, quem sabe, logo, logo vai ter que aumentar a sua equipe interdisciplinar com uma professora ou um profissional da área da nutrição, para dar o suporte que nós percebemos importante. Que sabe, uma própria oportunidade, né? Olha, está se formando a Deise aí. Sim, é, exatamente. E quem tiver interesse em participar do Pro Maior, como é que faz, Suzana? Basta ter 60 anos, preferencialmente morar em São Leopoldo, e fazer contato através do telefone 3590-8776. E também tem um e-mail, não é mesmo? O e-mail pode ser pelo silvanab.unicinos.br. Para o verão, tem alguma atividade que está acontecendo no projeto? Sim, o Pro Maior está em plena atividade. Nós temos o projeto de verão, que são atividades terças e quintas-feiras pela manhã, na sede antiga da Unicinos, que hoje chama-se CECIA, Centro de Cidadania e Ação Social, aqui no centro de São Leopoldo. E as atividades são as mais variadas. Teremos oficina de plantas medicinais, filmes e debates, oficina de artesanato. Olha só, a programação especial é variada. E variada. Hoje teve uma turma lá, tivemos uma turma de ginástica muito animada, com música e o pessoal participando mesmo. Todos são convidados a vir. Para ter qualidade de vida, então, não tem hora. Qualquer momento é momento, não é mesmo? Exato. Tá certo, então. No próximo bloco, saiba mais sobre o curso que vai abordar a obra do diretor americano Stephen Spielberg, que acontece em Porto Alegre na próxima semana. E tem também a previsão do tempo para esta sexta-feira em todo o Estado. Nós já voltamos.